E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, um canal no YouTube focado em 10 anos animados, então, se você gostou dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. E eu sei que eu deveria estar fazendo teorias sobre os novos episódios, Pink Diamond e blá blá blá, mas não se preocupem que eu já tenho teorias prontas e, na verdade, elas já eram pra ter saído no lugar desse vídeo. Mas, sinceramente, eu não gostei nem um pouco do resultado do vídeo, então eu acabei jogando o roteiro e o vídeo que eu tinha gravado tudo fora. Então o problema não era a teoria e sim o vídeo, beleza? A teoria vai continuar a mesma, só o vídeo que vai ficar um pouco mais legal. Mas também pra deixar um pouco de lado a Pink Diamond, eu resolvi fazer esse vídeo sobre Save the Light. E cara, vocês gostaram muito do último vídeo de teorias sobre o jogo, e ainda tem muita coisa pra falar sobre ele. Mas eu deixei de falar dos outros mistérios do jogo e vocês começarem a fazer teorias juntamente com a série principal, eu tinha que fazer esse vídeo tentando encaixar a história do jogo na linha do tempo de Steven Universo. Ou seja, nós iremos descobrir nesse vídeo quando a história de Save the Light começou em Steven Universo. Para que assim nós possamos ter uma noção melhor para as teorias. Mas será mesmo que Save the Light pode se passar na mesma história de Steven Universo? Então hoje eu irei falar disso nesse vídeo. Save the Light faz parte da linha do tempo de Steven Universo? E cara, eu já vou falando que esse vídeo vai ter spoilers do desenho e também da história do jogo. Então só assiste esse vídeo se você não tiver problemas com spoiler. Dito isso, vamos começar! E bom, como eu disse, E se vai ser super importante descobrimos aonde, ou melhor, quando o Save the Light acontece em Steven Universo. Porque se Save the Light não se encaixar em nenhum momento com a história principal, isso significa que não podemos considerar as coisas que tem no jogo na série principal. Como a Square Dot, que tá na sala das bolhas, todos os novos lugares secretos e todas as descobertas sobre alguns personagens. Que se você quiser saber do que eu tô falando, é só acompanhar o canal que eu vou fazer vídeo sobre todas essas coisas. Que eu não vou falar aqui o que são pra ninguém roubar a minha ideia, hein? Mas confia em mim, são coisas bem importantes. E pra descobrir quando o Save the Light se passa, eu tive que ver o jogo até o final. Procurando cada referência ou menção a algum episódio. E mano, isso não foi nada fácil. Mas vamos ver algumas pistas e vamos descobrir o que nós queremos. Logo no início do jogo, nós vemos alguns indícios de quando o jogo se passa. Na real, nós vamos ter dois pontos para marcar a nossa timeline. Assim que você sai com o Steven, a cone do templo, você consegue ver o Lars e a sede do lado de fora do Big Rosquinha, conversando. Ou seja, o jogo acontece antes do Lars virar um zumbi. É, um zumbi. Então vamos marcar que o jogo acontece antes do episódio of Colors, que é quando ele morre e ganha aqueles poderes de leão bolado. Mas, na verdade, como nós marcamos esse episódio, nós também devemos marcar o episódio The Trio, Stuck Together, I am my mom, Are you my dad, The Good Lars e Doug Out. Porque do episódio Doug Out até o episódio of Colors, tudo acontece simultaneamente, sem nenhuma pausa. Começa com o Steven e a cone ajudando o pai, depois todo mundo começa a desaparecer. Aí o Steven descobre o que tá acontecendo, se sacrifica pra salvar os amigos. E aí ele e o Lars vão pra o espaço, e acontece toda aquela treta em Homeworld e tal, e o Lars fica rosa. Tudo isso sem nenhuma pausa de tempo, ou seja, tipo assim, não passou alguns dias de um episódio pro outro. Então, como não teria tempo de acontecer nada entre um episódio e outro, Save the Light tem que acontecer antes de Doug Out, que é o episódio 22 da quarta temporada. E mais à frente no jogo, nós vemos mais uma dica. Nesse diálogo entre o Greg e a Ametitia, que, na verdade, não é a Ametitia, vai depender do personagem que você escolheu. O jogo depende de várias escolhas, então não vai ser de fato o personagem que eu tô falando aqui. Sei lá, no seu caso pode ser a Pérola, ou pode ser qualquer outro personagem. Enfim, o Greg fala que ele é rico, ou seja, o jogo deve se passar depois do episódio que o Greg ganha aquele cheque, que é no episódio 7 da terceira temporada. E pela regra dos acontecimentos simultâneos, também podemos dizer que o jogo passa depois de Mr. Greg. Pois assim que o Greg ganha aquele cheque, no dia seguinte ele já vai àquela viagem com o Steven e a Pérola. Mas continuando, nós também podemos dizer que Save the Light se passa depois de The New Crystal Gems. Logo no início do jogo, nós vemos o lava-carros do Greg ser destruído pela nave da Ruitail. Não, não é da Ruitail, caramba. É a Resonite. E olha o que nós podemos ver no local. A placa que a Peridot, a Lápis e a Cone deram para o Greg, lá naquele episódio da The New Crystal Gems. Então, com certeza, o jogo se passa depois do episódio 16 da quarta temporada. Então, agora só sombram 5 episódios para checarmos, né? Que são os episódios Storm in the Room, Rock Naldo, o episódio lá do Tigre Filantropo, que eu não vou nem tentar pronunciar, porque eu não consigo. Run for Ruby, e também tem o episódio Lion 4 Alternative Ending. Caramba, é o meu inglês computar bala? E aí, aqui está o grande problema. E vocês vão ver o porquê o jogo Safety Light não se encaixa na linha do tempo do Steven Universo. Na real, pode ser até que se encaixa. Calma que eu vou dizer os problemas, e depois vocês tentam resolver. Nessa lista dos episódios que sobraram na nossa timeline, nós podemos eliminar Storm in the Room. Pois, assim que acaba The New Crystal Gems, começa o episódio Storm in the Room. Então, não tem como o jogo inteiro ter acontecido entre esses dois episódios. E também podemos eliminar o episódio Rock Naldo, pois ela acontece na manhã seguinte de Storm in the Room. E nós podemos ver isso logo no início do episódio, quando o Steven fala que é bem melhor estar sentindo a atmosfera da Terra e tals. Então, só sobram três episódios. E agora eu vou falar de uma coisa que pode você concordar ou não. Nós sabemos que a nave das Rubis está no celeiro com a lápis e peridote. Assim como é mostrado no episódio Run for Ruby. E ela fica lá até a Ruby pegar a nave de volta, porque ela não roubou, porque a nave já era delas, quem roubou na verdade foram as Crystal Gems. É isso aí. E em Save the Light, quando nós vamos visitar a lápis e a peridote no celeiro, não vemos a nave da Ruby em nenhum lugar. Então, esse episódio só pode se passar depois de Run for Ruby, pois, como eu falei, a nave das Rubis não aparece no jogo. E se olharmos a nossa timeline até agora, com todos os nossos argumentos, o jogo Save the Light só poderia se passar entre os episódios Run for Ruby e Dogout. Ou melhor dizendo, entre o episódio Lion 4 e Dogout. Isso porque o episódio Lion 4 acontece com Beat City à noite, e o início do jogo ainda é de dia. Então, ou acontece depois de Lion 4, ou acontece antes de Lion 4. Mas, aí é que surge o problema. Se Save the Light realmente tivesse acontecido em Steven Universo, e como nós vimos nesse vídeo, ele teria que acontecer entre esses dois episódios, você não acha que em Dogout, a Connie e o Steven iriam citar o que aconteceu com a Resonite? Hum, isso é um mistério ou uma falha? Na verdade, não é uma falha, porque pode ser que a Rebeca nem tenha planejado a história do jogo direito. Ou seja, quando lançou Dogout, não tinha planejado que teria uma coisa antes do episódio. Mas, se a gente olhar pela série, é isso, cara. Infelizmente, não faz sentido essa parte, tá ligado? Então, olha só. Nós descobrimos quando acontece Save the Light, porém, ainda está um pouco confuso. Então, analisando um pouco melhor, eu cheguei na seguinte conclusão. Save the Light não faz parte de Steven Universo, mas, mesmo assim, não podemos desconsiderar tudo que foi mostrado no jogo. Afinal, o jogo foi dirigido pela Rebeca Sugar, que também criou a série, a criadora, a incrível Rebeca Sugar. Então, não tem pra que desconsiderar as revelações mostradas no jogo. E, na real, pode ser até que faça alguma menção em Steven Universo a Save the Light. Afinal, o jogo é uma história completamente fechada, e não interfere no futuro da série, mas, com certeza, nos revelou várias coisas sobre o passado de Steven Universo. Mano, esse vídeo cria muito defeito há um bom tempo, mas, infelizmente, a edição dele iria demorar um pouco pra fazer. Então, eu acabei adiando ele pra 2018. Mas, eu acho que essa é a hora certa pra fazê-lo. Tipo, pra quebrar esse clima de só pensar na Diamante Rosa e no Lars. Porque, cara, tem muito mistério ainda que a gente não resolveu. Então, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Deixa aquele like se você gostou. Se inscreva no canal caso não seja inscrito e compartilhe esse vídeo lá no AminSU, marcando a tag teorias. Mano, isso realmente me ajuda muito a continuar fazendo os vídeos pra vocês. Então, foi isso. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.